Fala aí, meus queridos! Beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta, né? No canal do Cablan, eu sou o Professor Cablan, mano. Vamos continuar aqui a correção dessa listinha de exercícios aqui sobre logaritmos da primeira série do ensino médio, no exercício 4, certo? Então, depois da vinheta, a gente volta. É isso, né, mano? A garganta continua zoada ainda, mas vamos lá. O que nós temos aqui na letra A, calcule o logaritmo de 4 na base 1 oitavo. Então, vai ficar logaritmo de 4 na base 1 oitavo. Olha só, que bonitinho. Vamos já colocar aqui o seguinte, ó. O 4 é 2 ao quadrado. E 1 oitavo é 2 a menos 3. Certo? Inverte a base, né? É isso. 8 é 2 ao cubo. E 1 sobre 2 ao cubo é a mesma coisa aqui. 2 elevado a menos 3. E aí, você só faz o quê? Aplica as propriedades, ó. O 2 passa dividindo. E o 3 passa no inverso aqui, ó. Menos 3 log de 2 na base 2. Logo de 2 na base 2 é 1. E aí, você tem que o resultado dessa conta aqui é simplesmente menos 2 terços. E acabou. Vamos para a letra B. Letra B, logaritmo de raiz de 3 na base 27. Então, a letra B que nós temos aqui log de raiz quadrada de 3 na base 27. Já aplica a propriedade, mano. Coloca tudo em potência, ó. Você tem log de quê? De 3 elevado a 1,5, né? Isso aqui é a mesma coisa que tira a raiz. E aqui é 3 ao cubo. 27 é a mesma coisa, 3 ao cubo. E aí, vamos aplicar a propriedade, né, filho? Aqui, fica a propriedade, ó. O meio passa multiplicando. Já vamos aplicar a propriedade aqui também do expoente aqui, ó. Inverso do expoente. Multiplica log de 3 na base 3. Acabou o problema. Porque isso aqui é 1. E você vai ter 1 meio vezes 1 terço, que é igual a 1 sexto. Está ficando fácil, não está não? Falei. Uma letra C aqui, ó. Logaritmo de 125 milésimos na base 16. Vou fazer aqui do lado, aqui, ó. Então, a letra ABC. Logaritmo de quanto? 0,125 na base 16, não é isso? Pronto. Está aí. Na base 16, vamos... Vamos colocar todo mundo aí na base 2, pode ser? É, pelo que está vendo aqui, é na base 2. Vamos ver na base 2 se funciona. Vamos ver. Na base 2. Então, ficou assim, ó. Log. Isso aqui na base 2, mano, eu estou achando que... Vou fazer o seguinte. Eu vou colocar assim, ó. Vou colocar 125 dividido por 1.000, aqui, ó. Depois eu vejo o que acontece. Aqui eu vou colocar na base... Na base 4. É 4 ao quadrado. É bacana também. 4 ao quadrado é bacana. E aí? E aí? Vou deixar na base 2 mesmo, que você... Vamos ver o que acontece. Aqui vai dar 5 ao quadrado. E aqui embaixo vai dar 20. Né? Então, é base 4, moleque. Base 4 é interessante. Deixar na base 4, certo? Beleza. Então, aqui vai dar o seguinte, ó. Deixei na base 4, certo? Aplicando a probabilidade aqui, então, é o inverso da base, que multiplica aqui, hein? O log. E nesse log nós podemos colocar o quê? 5. 5 ao cubo, né? 5 ao cubo, né? Sobre 10. Aqui é o cubo. Aqui ficou como? Ficou 4. O cubo, você sabe, que passa multiplicando. Vai ficar 2 vezes meio, que é 2 meios. É 3 meios, né? De log. Você pode simplificar essa bagaça aqui, ó. Vai dar... 1 meio, né? Olha só, 1 meio. Então, eu devia ter que colocar na base 2 mesmo. Mas tudo bem, não tem problema, não. Aqui vai ficar 1 meio. Ah, 5 décimos é a mesma coisa que o meio. Aqui é 4. 4 eu vou colocar agora na base 2, finalmente. Então, você que está vendo esse vídeo, já coloca aqui, ó. Na base 2, hein? Que é melhor, hein? Fica 2 à quarta aqui. Bom, como eu não fiz isso, vou ter que fazer isso agora. Fazendo isso, ó. Esse 2 você vai passar na forma de... É, no inverso. Vai ficar 1 meio. 1 meio vezes 3 meios vai dar... Vai dar 3 quartos. Tá? Já passei esse 2 para cá, já. Então, ficou log. Isso aqui é 2 elevado a menos 1, na base 2. Então, está quase resolvido já. Vamos fazer o que agora? Vou clicar a propriedade ali, ó. Fica menos... 3 quartos que multiplica log de 2 na base 2 e log de 2 na base 2 é 1. Acabou o problema. Isso aqui é menos 3 quartos. Tá? Então, essa é a letra C. Falta a letra D, né? Deixa eu só organizar aqui. Passar um negócio aqui para separar, né? Separar aqui para não ficar bagunçado. Pronto, falta a letra D agora. Vamos na letra D, moleque. Qual que é a letra D? Lugaritmo de 7 na base... Vamos escrever isso aí. Letra D. Log de 7 na base... Esqueci, mano. Base 5... Raiz 5 de 7, ó. Complicado esse, hein? Que complicado nada, mano. Que é só aplicar a propriedade, ó. Aplica a propriedade. Log de 7... Olha como é que ficou a base, ó. Base ficou 7 elevado a 1 quinto. Show de bola, não é? E aí você faz o quê? Aplica a propriedade, ó. O inverso da potência. O inverso do expoente é 5. E multiplica o quê? A potência. E acabou o problema, né? Log de 7 na base de 7 é... Isso aqui é 5, meu querido. Beleza. Vou fazer mais. Vou fazer mais aqui, ó. Vou fazer mais uma. Deixa eu ver aqui. Letra D. E. Logaritmo... O número cujo logaritmo é base 3 e vale menos 2. Vixe. Deixa eu ler de novo aqui, ó. O número cujo logaritmo é... Em base 3 vale menos 2, tá? Nós não temos aí um enigma, um mistério. Letra E. Log de alguma coisa na base 2 vai ser menos 2, é isso? Cadê? Log na base 3, ah, tá. Log na base 3 é igual a 2, menos 2. Então, vamos aplicar a definição direto, né, ó. 3 elevado a menos 2 vai ser igual a x. Resolvendo isso daí, vai ter que o x é igual a... 3 elevado a menos 2 é 1 sobre 1 nono, né? Então, tá aí. O número que você quer é 1 nono. x igual a 1 nono, tá? Vou deixar assim mesmo. É log de 1 nono. Beleza? Beleza. Finalmente, o último aqui, ó. Log, aliás, a base na qual o logaritmo de 1 quarto vale menos 1. Hum, fácil. Vamos ver se vai pegar aqui, ó. Letra F. Log na base 1 quarto. O que é? Aliás, peraí. A base na qual o logaritmo de 1 quarto, tá? Isso aqui, a gente quer saber a base. Então, log na base. 1 quarto é igual a menos 1. É isso? Olha lá. A base na qual o logaritmo de 1 quarto vale menos 1. Tá? Isso aqui é muito fácil, né? Você vai colocar em forma de potência aqui, ó. Para saber qual que é essa base. Vai ficar assim. A base elevada a menos 1 é igual a 1 quarto. Você sabe que 4 elevado a menos 1 é a mesma coisa, né? Então, tá aí. O B vale 4, lógico, tá? Está escrito aí, ó. Então, a base é 4. É 4, né? A base é 4. A base procurada é 4. Com isso, finalizamos aqui mais um exercício da lista, que é o exercício 4, tá? Então, tá aí completinho para você. Esse é o 4 da lista, com todas as resoluções aí. Fechou? Fica por aqui mesmo, né? 10 minutos, tá bom. Voltaremos no próximo vídeo aí com mais um exercício da listinha, meus queridos. Tamo junto, é nóis, falou. Ah, vamos dar um abraço aí para o Ramon, olha lá. Ramon, moleque firmeza lá do primeiro G, é nóis. Tchau, 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 tchau.